É, gente, a viadagem tomada com você, né, cara? Ontem eu falava com um parente lá da cidade de Raul Soares. Eu tenho até um livro escrito sobre o Carnaval de Raul Soares. Esse livro foi lançado em 2011. Vendeu até bastante na época, sabe? Eu contando minhas experiências no Carnaval de Raul Soares. Rolou de tudo, rapaz. Eu vindo embora bêbado na moto, capotei numa rua de terra, tava puro barro. Teve homem vestido de mulher. É, teve um monte de coisa, velho. Teve uma mulher que fantasiou só com tapa-sexo. Teve marchinha, teve tudo. Mas nós chegamos na era do mimimi, né, rapaz? Esse ano eu decidi descansar no Carnaval, mesmo porque eu decidi pegar dengue no Carnaval, né? Aí já veio. Daí vai vendo. Daí eu vejo num bloco lá proibido esses copinhos Stanley, velho. Não pode entrar com copinho Stanley. É uma arma perigosa. É o mimimi. Daí me vem o partido aí e fala alguma coisa de fantasias que não podem ser usadas. Ô, velho. Daqui a pouco nós vamos ter que lançar a versão politicamente correta dessas músicas que tocam em Carnaval, né? Porque o mimimi tá sinistro pra caralho, velho. Aí você não pode fantasiar de enfermeira, nem de bombeiro, nem de índio, nem de muçulmano, não pode fantasiar de que mais? De negro, não pode fantasiar com roupa de pênis, pode fantasiar de nada. O mimimi tá loucaço. Aí vem um... Ah, é um... Ah, é um absurdo. Um homem negro. Falando atrasco, hein, velho. É uma sociedade tão chin, frim. Ainda tem essa bobeira de um homem negro, um homem branco, um homem amalelo. Ah, eu quero ficar azul. Vou pintar eu de azul. Pra não ficar parecido com nenhuma pessoa. Aí você é a única pessoa de pele azul do mundo, é. É isso. Aham, é. Um mimimi da porra, rapaz. Agora você não pode fantasiar de índio no carnaval. Pera aí. Lá no carnaval carioca tá cheio de gente fantasiado de índio. Que viadagem. Ah, daqui a pouco você não pode fantasiar de animal, que é preconceito contra os animais. Aí tem uns homens que fantasiam de mulher. Não, não, não. Não pode fantasiar de mulher mais, não. É preconceito contra as mulheres. Daqui a pouco vai ter que ir todo mundo de roupa branca pro carnaval. Pensando nisso, Vamos recordar aqui umas músicas feitas anos atrás pelo antigo programa chamado Caceta e Planeta que seria banido hoje, porque nós estamos na época do mimimi fresco, frouxo e frufru. Caralho, véi. Que viadagem. Que grande, que enorme viadagem. Mas vamos ver as músicas de carnaval refeitas pra poder agradar os moranguinhos menstruados da sociedade atual. Você quer pular o carnaval, mas não quer ficar com fama de preconceituoso, racista e homofóbico nas redes sociais? Pois agora seus problemas acabaram. As organizações Tabajara estão lançando um aplicativo com as marchinhas de carnaval politicamente corretas. Olha a cabeleira do José, se ele for é uma opção dele, ninguém tem nada a ver com isso. Olha a cabeleira do José, se ele for é uma opção dele, ninguém tem nada a ver com isso. Olha o break! Afrodescendente que não se penteia conforme o estereótipo do branco europeu conforme o estereótipo do branco europeu conforme o estereótipo do branco europeu ou afrodescendente. Afrodescendente que não se penteia conforme o estereótipo do branco europeu conforme o estereótipo do branco europeu conforme o estereótipo do branco europeu ou afrodescendente. Marchinhas de carnaval politicamente corretas são mais um lançamento das... Organizações Tabajara